E aí, dois pés do DND, é só couro com coça, moleque meu Tropa do pai, completo da alma, tá ligado? Rapaziada aí da alma, tá sondosa, tá ligado? Ponta a ponta, tropa do pai, geral fechadão Rede de EGB, seu puto, tamo aqui de novo, né, também Bota pra frio, quebra tudo Fala na alma, é vários acá, se brotar vai escutar E se o paizão der o toque, a gente atravessa Já até mandou desintocar, a trinta e mandou chamar Que é todo mundo, tá cantosa dentro da favela Que os alemão perdeu a linha, tão cheio de fofoquinha Dizendo que vai brotar, nunca vem na cantosa Tamo pesadão todo dia, sem pose, não tem gracia Se tentar aqui na alma, tamo de meta Porque tu sabe como é, tá lá ser várias mulheres As crianças, os moradores, tão felizes a beça Tá do jeito que o mano quer, quem é contra mete o pé Pois se fica encubado, é a trinta e uma época Nós quebra a porra toda, que se foda Pra encostar no pai, a bala vai comer O humor é tão de boa, e da toa Os criatã pesados já cai de G3 Nós quebra a porra toda, que se foda Pra encostar no pai, a bala vai comer O humor é tão de boa, e da toa Os cria que se foi saudade de vocês Tá ligado? Eu vejo os cria melhor no futuro Dificuldades já vencem isso tudo Mas sem hipocrisia Busca o skunk pra nosso mar Que a vida fica bem mais engraçada Tem natural, mas também rola balão Os puros verdadeiros, lado a lado com o paizão Na cantosa pode escrever que a bala voa E lá na alma a gente fica de boa Mas se eles tontear, o bonde logo vai na direção Marque a bala voa O bonde tá boladão Liberdade para o magrim Pode passar o tempo que for Tamo aqui fora esperando você Liberdade para o magrim Pode passar o tempo que for Tamo aqui fora esperando você Demora, dois pedro, dentira